Olá, boa noite pra você. Quinta-feira, 31 de agosto, nós começamos o SCC News de hoje com imagens da passagem de cargo de prefeito da capital. Isso mesmo, a capital vai ter um novo prefeito. A solenidade está acontecendo agora. Já já ao vivo a gente traz os detalhes pra você. E tem mais. Roberto Azevedo comenta o julgamento do marco temporal. Até agora, quatro ministros votaram contra o marco temporal e apenas dois a favor. E ainda as meninas de Santa Catarina na ciência, elas descobriram possíveis asteroides no programa da NASA. Após os asteroides serem analisados e confirmados pela NASA, quem encontra um tem a possibilidade de escolher um nome e deixar um marco na história da ciência. Boa noite pra você. Agora 7 horas e 28 minutos. Começamos o SCC News já com um alerta. E olha, qualquer tipo de golpe é revoltante, não é mesmo? Quando envolve um hospital, um hospital infantil, é ainda pior. Ao vivo, Kaique Guedes, direto de Joinville, traz esse alerta para os moradores da região norte. Boa noite, Kaique. Olá, Sibeli. Todos que assistem o SCC News. Eu estou em frente ao hospital Dr. Gésser Amarante Faria. Ao longo de toda essa semana, o hospital emitiu vários comunicados, deixando bem claro o seguinte. Esta é uma instituição do SUS, ou seja, totalmente gratuita. Ela não faz nenhum tipo de cobrança por atendimento, consultas ou até mesmo para a compra de medicamentos. Portanto, se alguma pessoa for cobrada, deve imediatamente entrar em contato com a ouvidoria do hospital por meio desses contatos que aparecem aí na tela. Tem um telefone, tem um e-mail e, claro, a pessoa precisa ficar atenta. É muito revoltante, né, Sibeli? É aproveitar desse momento de dificuldade das pessoas para tentar levar vantagem. É um absurdo, né, Kaique? O pai ali levando o filho, a mãe levando o filho para ser atendido e ainda tem que passar por isso. Não dê dinheiro à golpista. Qualquer dúvida, ligue no 0800, que dá para colocar de novo aqui na tela. Tem também o e-mail para você tirar as dúvidas. Está aí, ó. Depois também no nosso portal você pode encontrar. Agora, Kaique, para descontrair um pouco, eu soube que no mesmo hospital a gente pode encontrar uma dose de fofura em meio à rotina, né, de tratamento das crianças. É isso? Exatamente, Sibeli. Antes dos procedimentos cirúrgicos, é claro que gera toda aquela ansiedade, expectativa. Imagina só, as crianças precisam ser separadas dos pais para seguirem para o centro cirúrgico. Aí, o que o hospital fez em uma tentativa de tornar menos complicado esse processo? Ele comprou esses carrinhos que aparecem aí na tela agora, carrinhos infantis. E, pelo visto, né, olhando a expressão, as expressões dessas crianças, eu acho que foi aprovada a ideia, não é mesmo? Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Kaique. Com certeza, né, um pouco de leveza para a rotina, que muitas vezes é dura para as crianças, né, em tratamento no Hospital Infantil de Joinville. Kaique trouxe informações, então, alerta de golpe. E também a novidade, as crianças sendo transportadas nos carrinhos até a ala de cirurgia, a ala cirúrgica. Agora, a gente traz informação desse momento que está acontecendo agora. É que a capital do Estado vai ter um novo prefeito e presidente da Câmara de Vereadores. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo da solenidade é a repórter Sofia Gonzalez. Boa noite, Sofia. Boa noite, Cebele. Boa noite a todos que nos acompanham. Um ato solene de transmissão de cargos está acontecendo nesse momento aqui na Câmara Municipal de Florianópolis. A cerimônia marca a transição administrativa no poder executivo e legislativo. Isso porque o prefeito Topazio Neto vai fazer uma viagem de nove dias para a Coreia do Sul em uma missão do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, relacionada à habitação, principalmente habitação social. Topazio só retorna à Prefeitura no dia 13 de setembro. Por isso, ele passa a responsabilidade para o presidente da Câmara, João Cobalchini. Com isso, o vereador Claudinei Marques assume o cargo de presidente do Poder Legislativo durante o período. Volto contigo no estúdio, Cebele. Obrigada, Sofia, pelas informações. Roberto Azevedo já está aqui conosco. Há um traço comum nesse ato de transferência de cargos, hein, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Cebele. Boa noite a você que nos assiste. Sim, o prefeito Topazio da Silveira Neto, do PSD, e o vereador João Cobalchini, do União Brasil, são estreantes nos cargos que estão ocupando. Topazio é pela primeira vez prefeito da capital e o João Cobalchini é pela primeira vez vereador e presidente da Câmara de Vereadores. Como Topazio assumiu a partir da renúncia de Jean Loureiro, que era prefeito da cidade, ele ficou sem vice. E toda vez que ele precisa se ausentar, será o presidente da Câmara, circunstancialmente agora, João Cobalchini, do União Brasil, que assume o cargo. Até interessante nas redes sociais, Cebele, porque o João Cobalchini divulgou um vídeo dizendo que as pessoas podiam ficar tranquilo, que ele ia cuidar muito bem de Florianópolis. Então é assim que a gente espera. É, com certeza, a gente vai acompanhar de perto. Agora, Roberto, o julgamento que eu vi você acompanhando durante toda a tarde sobre o marco temporal prosseguiu nessa quinta-feira e o placar preocupa a tese de Santa Catarina. Vai prejudicar famílias aqui? Preocupa mesmo. 500 famílias em Santa Catarina correm o risco de perder a propriedade da terra por conta desta tese não valer. Até agora, quatro ministros votaram contra o marco temporal e apenas dois a favor. Ainda faltam outros cinco ministros votarem. E a tendência pelas manifestações é que seja mantido esse placar. Esta é uma ação. A outra ação, que é uma ação civil originária, vai ser analisada a partir de um caso concreto. Agricultores, donos de madeireiras que querem, estão numa disputa de terra com indígenas na região do Alto Vale do Itajaí. Mas isso não é o essencial. Sabe o que tem que acontecer agora? É o Senado da República correr pra votar o marco temporal. Porque se depender da decisão dos ministros do Supremo, não tenho dúvida. Não sou pessimista, sou realista. Já era. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Tem mais o Roberto Azevedo no nosso portal. Você já sabe, é só acessar o QR Code que está aqui na tela ou digitar scc10.com.br no seu celular ou no seu computador e conferir as principais notícias do dia e também a coluna de Roberto Azevedo. Agora, olha só que iniciativa bacana em Blumenau. Um programa da saúde pública que leva os medicamentos na casa, direto na casa de quem precisa. Olha só. A dona Edir tem 87 anos e atualmente a paciente precisa tomar nove medicamentos por dia. Por conta da dificuldade em se locomover, ela é uma das beneficiadas do programa Remédio em Casa, o que facilita e muito a rotina. Eu recebo os remédios e a gente fica tão contente de se conhecer, de saber que tem gente que dá valor a gente. Para participar do programa, o paciente precisa ser morador da cidade e ter algum tipo de restrição, como ser acamado ou cadeirante. O cadastro é feito na unidade de saúde e pode ser realizado pelo familiar ou cuidador do paciente. Depois disso, uma equipe da prefeitura fará uma visita ao usuário para confirmar se ele se encaixa. Caso dê certo, uma receita médica é emitida e a pessoa está dentro do programa. O serviço atende, em média, 50 pacientes por mês. A ideia é ir até os moradores para fazer a entrega domiciliar dos medicamentos de uso contínuo, disponíveis na rede pública de saúde para os usuários do Sistema Único de Saúde. Uma ação fundamental para quem tanto precisa. Porque às vezes a gente sabe que se eu tenho dificuldade de chegar na unidade de saúde para pegar o meu medicamento, eu posso interromper esse tratamento. Então, eu recebendo o medicamento em casa, fica mais fácil eu fazer o tratamento da forma adequada. Mas é claro que fica mais fácil, né? Que boa notícia para Blumenau, que inspira outras cidades. Agora, atenção estudantes que se inscreveram para o Enseja 2023, o Exame Nacional que certifica jovens e adultos. Mas, se você não conseguiu fazer a prova, tem mais uma chance. A Isabela Piazza vai explicar para a gente agora, direto do SCC10. Boa noite, Isa. Boa noite, Sibeli. Então, o prazo para quem não conseguiu fazer o Enseja por problemas de saúde ou logísticos, termina amanhã. Essa prova certifica jovens e adultos para concluir o ensino fundamental e médio. E a nova aplicação será feita nos dias 17 e 18 de outubro. Para saber como fazer o pedido e mais informações, é só acessar o portal scc10.com.br. É contigo, Sibeli. Obrigada, Isa, pelas informações. Agora a gente fala de uma nova lei que deve exigir que os moradores de Florianópolis comprovem para onde estão enviando o esgoto de casa. É o Pacto pelo Saneamento, lei sancionada hoje pelo prefeito Topazio Neto. O projeto vai realizar ações necessárias para que a capital do estado tenha cobertura adequada de esgoto. A nova lei vai exigir que todo morador de Florianópolis comprove a regularidade dos sistemas de esgotamento instalados nas residências, impedindo o despejo inadequado que poluem os nossos rios e os mares. A lei também permite que a prefeitura faça adequações em imóveis de famílias de baixa renda que não tiverem condições de realizar de arcar com a obra. Agora chegou a hora do Cleiton Ramos trazer um dos destaques do Primeiro Impacto para a gente. Oi, Cleiton! Oi, Sibeli! Sexta-feira tem o Primeiro Impacto Santa Catarina no Clima de Sextor. Ô, Sibeli, você sabia que tem uma malharia dentro da penitenciária? Tem matéria sobre isso com a nossa Angélica Varasquiri. E sexta-feira é dia também do quadro superimpactante. Conhecimento, ciência do Primeiro Impacto Santa Catarina. Até amanhã, 5 para as 7. Toca o SCC News, Sibeli. Tá bom, hein? Tá bombando. Vamos lá! A seguir tem mais informações para você. As meninas de Santa Catarina na ciência. Elas descobriram possíveis asteroides no programa da NASA. Após os asteroides serem analisados e confirmados pela NASA, quem encontra um tem a possibilidade de escolher um nome e deixar um marco na história da ciência. Agora, 7 horas e 41 minutos. Olha só que legal que a gente vai mostrar para você agora. Meninas que ainda estão na escola, participaram de um projeto aqui na capital e descobriram 8 asteroides em um programa da NASA. A gente foi conhecê-las. Olha só. Essa imagem, que para leigos parece manchinhas, são procuradas e comemoradas por essas jovens cientistas, que recentemente descobriram 8 asteroides em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e com a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. São 4 imagens e elas ficam sobrepostas como se fosse um GIF. E você tem que procurar algum que se mexa bastante. Eu fiquei tipo uma hora para analisar cada pacote de imagem desses. Elas participam do projeto Meninas na Ciência da Universidade Federal de Santa Catarina, que em encontros semanais, incentiva meninas e mulheres no mundo das ciências. Estudantes do ensino fundamental e médio têm a oportunidade de trocar e aprender com bolsistas da graduação e cientistas formadas. Eu vejo que as meninas da educação básica, elas se sentem super representadas. As meninas da graduação também estiveram há pouquíssimo tempo no lugar das meninas da educação básica. Exemplo que inspira na prática. Está sendo uma experiência muito boa porque eu era a menina mais nova da sala, então ver todas aquelas mulheres já na faculdade, já a gente pega uma inspiração. Elas estão sempre buscando trazer coisas novas para a gente, inserir a gente aqui nessa comunidade. Após os asteroides serem analisados e confirmados pela NASA, quem encontra um tem a possibilidade de escolher um nome e deixar um marco na história da ciência. E quando esse dia chegar, elas, é claro, já estão preparadas. O meu vai ser em homenagem a mim mesma, Ellen. Vai ser em homenagem a minha cachorra, Kiara. E o meu vai ser em homenagem a minha gatinha, Kitty. Experiências que marcam e que vão abrindo possibilidades de espaços a serem ocupados por essas jovens cientistas. Só eu entrar no projeto, eu já me apaixonei porque são assuntos diversos que eu nunca tinha ouvido falar. E eu acho que, com certeza, eu vou me especializar em alguma dessas áreas. Ai, que orgulho, não é mesmo? Quem quiser participar do projeto, pode procurar Meninas na Ciência, UFSC no Instagram. Você já vai encontrar ali o perfil delas e acompanhar todas as atividades. Parabéns, meninas! Aconteceu nessa tarde um fórum para debater a revitalização do aterro da Bahia Sul. A iniciativa faz parte da programação de aniversário do Floripa Amanhã, que comemora 18 anos neste mês. O futuro do aterro da Bahia Sul entrou em discussão depois de mais de 50 anos da sua implantação em Florianópolis. A iniciativa faz parte da programação dos 18 anos da Associação Floripa Amanhã, comemorados neste mês de agosto. O objetivo desse evento é fazer uma discussão sobre um plano de ocupação do aterro da Bahia Sul. Hoje nós temos vários equipamentos colocados ali, porém, sem nenhum planejamento integrado. E fazer com que a cidade, através do aterro, também se conecte com o mar. O aterro da Bahia Sul está localizado entre o Hospital de Caridade e a cabeceira insular da Ponte Aicilu Luz. Atualmente, a área é ocupada por estacionamento de ônibus e estação de tratamento de esgoto, além de estar desconectada com o mar. Entre as ideias apresentadas no fórum, está a instalação do Museu de Inovação, apresentado no evento pela arquiteta Juliana Castro. A partir das iniciativas sugeridas nesse encontro, a Floripa Amanhã pretende criar um projeto para a ocupação do aterro e apresentar para a Prefeitura. Então o prefeito entrou com um pedido no patrimônio da União, solicitando a transferência de todo o aterro para o município. Com isso, se facilita e se consegue viabilizar um projeto integrado para a região. A partir da apresentação desse projeto, será possível definir de que forma a União vai ceder o local para o município. A ideia desse fórum é que a gente trabalhe um projeto global para o aterro, um projeto que vai definir que tipo de transferência de gestão que vai ser feita para o município, para o Estado ou até para a iniciativa privada. Hoje foi entregue o prêmio Personalidade de Vendas à DVB 2023. Um dos mais tradicionais do Estado. O vencedor foi Zefiro Giasse, empresário dono da terceira maior rede de supermercados de Santa Catarina. Esse prêmio consiste na escolha de um nome entre os grandes empresários de Santa Catarina. Esse processo é feito em três etapas, onde chegaram a escolha dos Zefiros Giasse, empresários do sul-catarinense. Zefiro Giasse completou recentemente 90 anos de idade e recebe o prêmio até mesmo como um presente de aniversário. Agora ser reconhecido como Personalidade de Vendas para o Estado de Santa Catarina é um motivo de muito orgulho para a gente. Eu gostaria de dividir muito essas homenagens com toda a equipe que trabalharam comigo. Como é o sentimento de vocês sendo do sul, entregando pela primeira vez esse prêmio para alguém aqui também do sul do Estado? Eu fico ainda mais feliz de ver que o Estado inteiro votou para que o seu Zefiro fosse esse ano o homenageado da DBB. Uma trajetória de décadas, de mais de 60 anos de história como empreendedor, como empresário. Mas mais do que isso, todos nós que principalmente somos aqui do sul de Santa Catarina, temos a certeza de que mais do que um empresário, ele é um grande cidadão. Chegou a hora da previsão do tempo. Nós já começamos com um alerta meteorológico para você. É porque entre a noite de amanhã e ao longo de todo sábado podem ser registrados temporais e chuva intensa em todas as regiões. Os temporais podem vir acompanhados de raios, rajadas de vento e também possível queda de granizo. As áreas de instabilidade começam pela Grande Oeste e aí se estendem pelas demais regiões do Estado. Você vê em laranja as regiões com maior risco para destelhamentos, danos nas redes elétricas e também quedas de árvores, além do risco de alagamentos e enxurradas. A gente vai mostrar para você agora como fica essa sexta-feira o nosso mapa. Deve ser um dia de instabilidade em algumas áreas do nosso Estado. Começando também pelo Oeste, onde, olha só, a chuva deve aparecer em diferentes momentos do dia, temporais localizados. Já da faixa leste toda, o litoral e a parte central também do nosso Estado ficam com o tempo mais firme. O sol aparece, as nuvens também em alguns momentos. Já as temperaturas ficam bastante elevadas durante a tarde, chegando a 30 graus em cidades do oeste do Estado. No sul, a máxima chega a 28 e, olha só, na Grande Florianópolis fica em 25 e no litoral norte em 26 graus. O sol deve brilhar forte porque ajuda a esquentar durante a tarde. Em Palhoça e Mafra, a máxima é de 24 graus. Em Brusque, no Vale do Itajaí, amanhece com mínima de 12 e a máxima chega a 24 também. Em Urubici, na Serra, a mínima de 9 e máxima de 21. Em Laguna, no Sul, mínima de 14 e máxima de 20. E em Chaxim, no Oeste, você vê que pode chover. Mínima de 13 e máxima de 26 graus. Agora nós vamos para Blumenau, porque por lá uma iniciativa muito bacana está acontecendo nas escolas da cidade. Os estudantes aprendem mais sobre a história do município através de brincadeiras. Aqui tem brincadeira com cultura. Uma combinação que deu certo. E as crianças adoram. Eu gostei muito do quebra-cabeça. São de, tipo, coisas muito antigas que reformaram e agora são um lugar bem chamativo. Eu gosto muito de quebra-cabeças e porque também eu acho muito legal. Neste projeto, os alunos da rede pública de ensino montam quebra-cabeças com imagens de museus e espaços públicos, que fazem parte da história da cidade. Assim, além de ser divertido, também enriquece a experiência educativa dos pequenos. Unir realmente o útil ao agradável, a brincadeira, o aprendizado. E as crianças gostam, né? Quanto mais lúdico, melhor e mais rápida é a aprendizagem. Essa ideia partiu do artista Luiz Cé, que é o criador dos tradicionais personagens da Oktoberfest, o vovô e a vovó Chopão. Depois desse roteiro nas unidades de ensino, o material será distribuído nas bibliotecas e museus da cidade e também será doado aos alunos que participaram do projeto. Escolhi o tema cultura novamente, para divulgar o quê? Divulgar os nossos atrativos, que às vezes ficam meio esquecidos, né? E fazer com que as pessoas sintam vontade de ir lá conhecer. O projeto Abrigos da História começou a circular pelas unidades escolares desde o dia 24 de agosto deste ano. Até agora, mais de 2.500 quebra-cabeças foram montados nas três instituições que receberam o projeto. Justa o fim da lei! Ai, que fofos! No oeste do estado, o programa Frentes de Trabalho beneficiou mais de 200 pessoas em dois anos de atividades em Chapecó. O projeto foi criado para ajudar famílias de baixa renda a se recolocarem no mercado de trabalho. Ele oferece ainda cursos profissionalizantes para pessoas com idades entre 16 e 59 anos que estejam desempregadas há mais de seis meses e que morem em Chapecó há pelo menos dois anos. Até agora, 40% dos bolsistas foram encaminhados para o mercado de trabalho na cidade. A população é essa que, por vezes, não tem a qualificação e não acessa o mercado de trabalho formal. Então, a ideia é, nesse momento, que essas pessoas, essas famílias, tenham uma renda para subsidiar os seus custos, enfim, e também a qualificação. Os interessados em participar do programa podem buscar informações nos sete CRAs espalhados pela cidade. Mais detalhes podem ser obtidos pelos telefones que aparecem na tela. Antes da gente encerrar, deixa eu te lembrar que o A Tarde é Nossa está em Blumenau, com o pé na estrada. O Lárcio Bottega está lá. Sexta-feira, amanhã, a Dona Maricotinha também estará presente. E tem chance de você se divertir, aparecer na TV, mandar beijo para a família toda e ainda faturar um dinheiro por lá. Muita gente conseguiu levar bons recursos ali, brincando com o Laércio, conseguiu passar a conversa no Laércio. Porque o Laércio não é muito fácil, não. Ele tenta dar uma dificultada, mas essa semana, muita gente se deu bem. Você pode participar, se divertir, fazer foto com eles. Laércio Bottega e Dona Maricotinha estarão ao lado do Castelinho, na Praça do Castelinho, Blumenau. Participe! Vai até lá amanhã, 1h15 da tarde, ao vivo. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia. A gente volta amanhã, depois das novelas da tarde. Uma ótima noite para você. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri